Fala aí Wikilocos, beleza? Eu sou o Tata e eu sou a Lua. Nós somos um casal de escaladores montanhistas apaixonados pela natureza, mas que como a grande maioria, a gente vive a nossa vida ainda na cidade, em torno da carreira profissional, então não dá pra largar tudo e viver de salada. O que a gente quer fazer com esse canal é justamente mostrar formas e dar dicas e ajudar vocês a chegarem nessas aventuras da montanha, sem passar por muito perrengue e com boas informações e com um bom caminho aí a gente vai abrindo pra vocês. Aí, vamos lá. Essa é uma nova série de vídeos, porque a gente tá recebendo muita pergunta no nosso Instagram, muitas perguntas sobre a Bolívia. A gente fez a nossa primeira expedição de uma montanha de 6 mil metros na Bolívia, então nessa série de vídeos a gente vai trazer compiladas de dicas e de experiências que a gente teve nessa expedição. Então, desde planejamento, quando ir, com quem ir, guias, agências, enfim, um pouquinho sobre La Paz, onde ficar, onde comer, onde se hospedar, enfim. Então, fica nesse vídeo se você chegou até aqui. Já ativa o sininho pra você receber as notificações das próximas gravações. E a gente sabe, né? Tá chegando a temporada descalada lá da Bolívia, então por isso que o pessoal tem mandado dúvidas, né? Tem comentado mais os nossos vídeos. Ainda dá pra se organizar, é fato. Ainda dá tempo. A nossa, por exemplo, durou quanto tempo o planejamento? Acho que a gente fez uns 3 meses de planejamento. A gente já sabia que a gente ia ter férias, né? Mentira! Que mentira! Não, foi uns 3 meses. Um mês? Compramos a passagem primeiro, depois organizamos tudo. A Bolívia é, de fato, um destino muito especial pra montanhistas. Principalmente pelo volume de montanhas, de altitude que ela tem, e de fácil acesso em torno da cidade de La Paz. E é roteiro de treino também, para as pessoas que vão fazer as altas montanhas dos Himalaias, os 8 mil. Principalmente também, porque é de bom acesso financeiro também, quando a gente pensa nas pessoas em museu europeu. E também pra nós é bacana o valor da Bolívia. A gente é bem bom. E é perto, né? Acho que tem esse ponto também que precisa ser colocado aí na lista. Nessa expedição, a gente escalou o Huayna Potosi. O Huayna Potosi tem 6.08 metros, e é a quinta montanha mais alta da Bolívia. É uma montanha bem camposcola, assim, né? A trilha não é tão difícil, apesar da altitude, né? Que dá uma assustada, né? Os 6 mil metros, que acho que esse é o grande desafio. Mas ele é ótimo pra gente aprender, porque você já tem toda aquela prática, né? De fazer uma ascensão na madrugada, de ter que subir até um acampamento alto pra dormir, né? E sair na madrugada. Então, tem toda essa questão de carregar o seu equipamento, aí você tá em altitude, então o oxigênio é um pouco mais limitado. Então, é um exercício completo, assim, pra você viver uma experiência de primeira alta montanha. E a gente justamente encontrou o Huayna Potosi fazendo algumas buscas online de empresas muito legais, que a gente admira muito aqui no Brasil, e que fazem essas viagens, essas expedições de cursos de alta montanha no próprio acampamento do Huayna Potosi, né? Uma expedição entre o Parque do Condoriri, que é onde a gente fez as nossas viagens e as nossas montanhas de aclimatação, e também no Parque, onde fica o Huayna Potosi. Então, a ideia dessa montanha também veio dessa pesquisa das agências brasileiras, que a gente confia, enfim, admira muito. E foi como ali a base da onde a gente fez e montou o nosso cronograma. Uma coisa legal também de escalar na Bolívia é que você chega em La Paz já a 3.600 metros de altitude, né? E os bairros em volta já estão a 4.000, então você não precisa fazer um avanço numa montanha para começar o seu protocolo de aclimatação, né? Então você pode, basicamente, fazer turismo urbano, né? Andar, ver museu, conhecer lugares, e você já está estimulando o seu corpo a se adaptar a essa altitude. E aí eu te pergunto, Luana, como é que eu faço um plano de aclimatação? Se inscreve no canal, ativa o sininho que vai ter vídeo sobre isso, só sobre aclimatação. Aê! Uma dessas atividades que eu gosto de assumir quando a gente está organizando as nossas expedições é toda a parte de planejamento, organização, logística. As agências que a gente buscou tinham um valor que era um pouco alto do que a gente poderia gastar para essa viagem. Então eu virei para o Otávio e falei assim, mozão, confie em mim. E ele confiou. Deu tudo certo, né? Deu. Tudo certo. Gente, ela me dá segue, né? Então... E é sim uma viagem impossível de se organizar sozinho. Esse é um vídeo, essa é uma série para vocês conseguirem também tirar suas dúvidas. Independente se você for com guias, com agências ou se você for autônomo, que você possa tomar as suas decisões e ter pelo menos um pouco mais de visão sobre o que acontece e sobre como é uma expedição de 6 mil metros na bolívia. Eu e a Lu, a gente tem o hábito de tentar fazer o máximo de coisas possíveis de forma autônoma. Porque a gente tem sonhos grandes aí na montanha, a gente quer fazer coisas realmente difíceis, né? Então, a gente tenta sempre estimular esse pensamento de ser autônomo, de fazer o seu planejamento, de treinar as técnicas, de ir atrás desses detalhes, né? Mas não quer dizer que seja só assim, né? Que você pode fazer montanha. Tem um monte de empresa legal que consegue dar todos os caminhos, né? Todo o guideline aí para a gente ir com segurança e com tranquilidade. Que a gente também opta por, às vezes, usar. Porque eu sempre comento com a Lu, né? Sempre que a gente vai conhecer um lugar novo, escalar, seja escalada simples, tá? Não precisa ser alta montanha, algo mais complicado. A gente sempre gosta de conversar com o guia local porque você estando com ele e escalando com ele, ele te dá as dicas, né? Do lugar, os betinhas ali que você não vai encontrar nos livros, você não vai ter num blog de escalada, né? Então, são detalhes legais, né? De ir com a galera que é ali local da montanha, né? É importante que você avalie a sua experiência com a montanha, pra encarar altas montanhas aí da Bolívia. É importante que você avalie os riscos envolvidos de uma escalada de alta montanha e também a sua experiência de montanhismo antes de encarar uma viagem como essa. Porque sim, a montanha é um lugar que existe muitos riscos, que a gente tá muito exposto. Obviamente, a gente não quer que aconteça nada com vocês, que vocês façam ainda montanhas, sei lá. Um exemplo clássico, assim, de quem vai escalar na Bolívia é que a gente não encontrou em lugar nenhum e a gente só descobriu escalando na Bolívia. É como funciona o Parque Condorini. Foi o nosso guia que viabilizou lá o refúgio, que conversou com as pessoas, porque a galera é local lá. Foi bem na conversa mesmo, boca a boca, pagando dinheiro vivo ali na hora e aí tava organizado pra gente, né? Então, são detalhes que quando você vai com o guia, com alguém do local, né? Faz total diferença. Dado esse contexto pra vocês, agora vamos pro papo sério. Decidido que sua primeira expedição de alta montanha vai ser na Bolívia, agora a gente tem que começar esse planejamento. Boa. Pra você fazer aquele belo planejamento da sua viagem, né? Acho que a questão primordial é tempo, né? Faça com antecedência isso e mantenha sempre o foco no seu objetivo. No nosso caso, montanha. Então, às vezes a gente abre mão de conhecer alguns lugares, alguns destinos. Nos pontos turísticos, né? Porque não vai entrar no planejamento ali, nos dias, na aclimatação, então a gente acaba abrindo mão. Não dá pra fazer tudo. Então, se o seu objetivo é montanha, priorize a montanha e o seu protocolo de aclimatação. E um exemplo disso, e uma dica que a gente quer deixar pra vocês, é não caiam na cilada de fazer o passeio de bicicleta na Estrada da Morte, lá na Bolívia. Apesar de você ir pra um lugar de altitude, é perigoso, você pode se machucar, né? E acabar estragando aí sua expedição, seus próximos passeios de trilha, no qual você vai precisar caminhar muito. E é morro abaixo. Então, assim, apesar da paisagem, da adrenalina, a gente não aconselha a fazer esse tipo de passeio. E quando é que eu devo ir? A melhor época do ano pra se escalar o Rai na Potosi é de maio a setembro. Por quê? Porque o clima fica um pouco mais seco, né? Não tem as chuvas, e aí é mais tranquilo de você conseguir uma boa janela pra fazer a sua ascensão. No nosso caso, a gente subiu com um céu super azul. Não tinha nenhuma nuvem. Pegou todo o nascer do sol ali, super legal. Os cumes de aclimatação que a gente fez, que eram acima de 5 mil, já estavam sem neve, já estavam, né, direto já na pedra, assim. Há poucas semanas antes da nossa saída, teve uma nevasca e tal. Algumas pessoas, até os brasileiros, que a gente acabou conhecendo depois, mostraram algumas fotos pra gente dos picos de aclimatação. Pico Áustria com neve, bem bonito. A gente acabou pegando, algumas semanas depois, já estava todo derretido, já estava na pedra. Apesar de você estar indo em uma época de temporada, o clima é bastante determinante no momento de você fazer uma ascensão. Então é sempre importante se certificar que você vai ter uma boa janela antes da sua ascensão. E também uma dica de planejamento é ter alguns dias ali de espaço. Se por acaso você precisa movimentar uma data de ascensão pra um dia ou pro outro, você tem aí um... uma agenda um pouco mais flexível e sem perder um dia de ascensão, um bom dia, né? A gente tem que voltar naquele dia, não ia ser muito legal. Um ponto importante sobre o clima é que é um dos maiores riscos do montanhismo, sem dúvidas. E pra gente acompanhar isso, né? E conseguir fazer uma boa ascensão em segurança, a gente usa algumas ferramentas. Então no caso eu e a Lu, a gente usa dois aplicativos, vai deixar na descrição aí pra vocês se quiserem fazer o download. Mas eles nada mais são do que leitores de forecasts de clima. E o que isso quer dizer? Existem dois forecasts muito famosos, que é o ECMWF e o GFS. Já complicou tudo, né? Mas se vocês quiserem, depois a gente pode gravar um vídeo só pra falar sobre forecast de clima. Mas esses dois forecasts são probabilidades de como vai ser o clima em um espaço de tempo futuro, né? Então eles fazem essas análises, milhões e milhões de cálculos, né? Pra chegar nesses resultados aí, nessas previsões. E aí com esses aplicativos você tem mais ou menos uma ideia se a janela é boa ou não e quanto de tempo vai ter um clima legal, né? E a gente conseguiu acompanhar lá e viu que o clima ia estar bem legal. A gente pegou uma janela de céu azul bem bonito. É importante também você saber qual região você está escalando e qual o melhor forecast pra aquela região, tá? Não é porque eu indiquei um aqui que ele vai funcionar pra todos os lugares do mundo, né? Na internet você encontra qual que é a probabilidade de acerto deles em cada região de montanha no mundo. Então em Chauten, por exemplo, o ECMWF é o que todo mundo usa, né? Já em outros lugares o GFS vai ser muito melhor. Então vale essa pesquisa, essa análise pra vocês terem um bom forecast aí tudo organizadinho quanto ao clima. Por conta do clima também é importante você montar um cronograma que tem alguns dias ali de sobra porque se por acaso você vai enfrentar uma janela que não vai ser boa você consegue remanejar ali as suas datas de ascensão pra você não perder sua viagem. Então assim, não deixa uma montanha atrás da outra um passeio atrás do outro deixa um dia, até pra descanso, né? Deixa um, dois dias entre uma ascensão e outra pra que se caso você precisa remanejar algum dia de ascensão pra se adequar ali ao melhor clima a melhor janela você consegue. Sem dúvida, gente uma das maiores reclamações que a gente escuta dos amigos em viagens é que eles não planejaram descansos. Então eu daria uma grande prioridade aí uma super bandeirinha tenha descansos entre uma atividade e outra porque em alta montanha cada corpo reage de um jeito mas no final do dia exige muito da gente então é mais cansativo mesmo e o corpo trabalha diferente. E é importante descansar porque no momento de descanso o seu corpo se recupera também e se aclimata melhor. Nós fizemos um roteiro de 16 dias dentre os quais a gente fez três montanhas de 5 mil metros e uma montanha de 6 mil então pra 16 dias foram quatro montanhas. A nossa programação ela se resumiu muito a gente manteve muito foco em ter momentos de descanso e de passeios tranquilos pra ter uma boa primeira chegada ali em La Paz. Obviamente primeiro e último dia pensa na tua logística de voos de viagem de busão e a gente teve o nosso primeiro dia em La Paz no qual a gente ficou caminhando conhecendo a cidade a gente tava sem programação no primeiro dia a gente já ficou meio injuriado se movimentando né mas assim se movimentando caminhando na cidade indo em café passeando vendo lojinha aquelas coisas de primeiro dia pra conhecer e se situar em La Paz. Nós fizemos um roteiro de 16 dias na Bolívia dos quais a gente fez 3 montanhas de 5 mil metros e o Huayna Potocí de 6 mil então foram 16 dias pra 4 montanhas no entanto todos esses outros dias que não são dias de ascensão são dias muito importantes também então conte pelo menos 2 dias que são as logísticas de viagem então chegar em La Paz voltar pra La Paz ônibus Uber busão aquela coisa no nosso primeiro dia realmente depois de estarmos instalados a gente foi dar um rolê por La Paz caminhando mesmo a cidade já tá alta o centro de La Paz o centro histórico é lindo tem muita coisa legal pra conhecer e já tá em uma atitude super legal então assim você vai sentir o baque na hora que você pousar em La Paz você vai sentir pô já tô em uma atitude diferente então caminhar pegar leve no primeiro dia já é super importante a gente ficou meio injuriada vou dizer que a gente ia ficar 4 dias só na cidade você lembra disso? a gente ia ficar 4 dias assim só andando e a gente ficou muito injuriado já no primeiro dia já vale a super dica aqui né se você é é hiperativo ativo gosta de de se mexer eu acho que talvez o nosso roteiro se adeque bem ao teu modelo de viagem a gente tinha planejado esses 4 dias e sinceramente a gente não ia aguentar ficar os 4 dias andando pelo centro e daí a gente foi atrás de uma agência ali local mesmo da rua vou contar um pouquinho de onde encontra as agências já já a gente foi atrás de uma de um passeio mais simples e a gente foi fazer uma caminhada de 2 horas uma caminhada super tranquila mas que já acessava uma laguna a 5 mil metros 5 mil e 10 de altitude se eu não me engano lindo né não é uma caminhada difícil não foi difícil não tem uma um ganho de altimetria muito grande foram mais ou menos uma hora e pouco de caminhada uma hora e meia de caminhada tem saídas é um passeio simples então tem saídas todos os dias desse passeio ali pelo que a gente entendeu conversando com as agências e já colocou a gente em uma altitude de 5 mil e 10 metros o que foi super legal já pro segundo dia a gente se sentiu super bem foi um passeio tranquilo é passeio de foto gente sinceramente é caminhada tranquila e são as melhores fotos que a gente tem eu acho o lugar é lindo dá pra tirar bastante foto você toma um lanchinho lá olhando a laguna tudo bem bonito e assim ótimo né porque já foi a 5 mil já ajudou o corpinho ali a dar aquela além de chegar a 5 mil a gente voltou pra La Paz e dormiu baixo né então ir alto dormir baixo ir alto dormir baixo ajuda bastante no processo de aclimatação esse é o segredo esse é o grande segredo estou entregando tudo já no nosso vídeo de aclimatação no nosso quarto dia a gente fez um passeio em um sítio arqueológico foi um passeio realmente pra conhecer um pouco mais da cultura mas que também já está em uma altitude um pouco maior que é um passeio a Tio Anaco gente todos esses vídeos estão no canal se quiserem saber mais sobre o Tio Anaco está lá no vídeo já tem na nossa playlist da viagem vocês podem conhecer um pouco mais de Tio Anaco mas também foi um passeio de cultura né não teve nenhum tipo de esforço físico a gente chegou de van até lá caminhamos conhecemos um pouco vimos os totens super legal foi um passeio bem bacana porém como tudo na Bolívia em altitude também e finalmente a gente foi pra nossa primeira montanha de fato que fazia parte do nosso cronograma de aclimatação que foi o Pico Alce que é também de fácil acesso né dá pra subir é um pouquinho exige um pouquinho mais talvez do que a gente vinha fazendo porque tem uma trilhinha né e são degraus assim de são degraus degraus são degraus de pedra assim um pouquinho mais alto mas assim o caminho super bem definido então não tem mudagem nenhuma e a volta era bem legal né que a gente desceu escorregando você vai meio que espiando nas pedrinhas é bem legal e lá de cima né a 5.300 e alguma coisa vou colocar 300 de bolinha aqui você consegue ver o lago Titicaca lá de cima é verdade você consegue ver um pedacinho a gente colocou lá no vídeo é bem bonito e aí você já tem uma noção da imensidão desse lago né porque eu nunca tinha visto pessoalmente chamou um pouco minha atenção assim porque eu achava que era um lago sabe não quero um lago daquele tamanho parece um oceano mesmo que você não vá fazer uma montanha de 6.000 o Pico Áustra ele fica dentro do Parque Nacional do Condoriri onde tem várias montanhas legais pra fazer escaladas e caminhadas e ascensões de 5.000 e assim você já tem você não precisa ir lá só vou pra Bolívia pra escalar gelo pra fazer o Raina Potosí pra fazer 5.000 metros não você pode ir pro Condoriri o parque é lindo já tem uma sensação muito incrível de estar no meio de montanhas de norte e a vista do Pico Áustria é maravilhosa depois dessa primeira brincadeira aí numa montanha na Bolívia que foi o Pico Áustria a gente fez o que? descansou voltou pro hotel pra dormir bem descansar legal comer bacana e a gente revisou todos os equipamentos que a gente ia levar pras próximas ascensões então foi um dia assim zen bem gostoso comidinha boa de organização e a gente se recuperou ali se reestabeleceu porque no dia seguinte a gente foi pra nossa segunda grande montanha que foi o Pico Tarrija também fica dentro do Parque Condoriri é uma montanha de 5 mil ainda mas a gente já enfrentou crampons e gelo e etc aí pausa dramática aí é coisa que já é diferente aqui já ficou um pouquinho mais técnico do que o Áustria apesar de que a gente pegou o Áustria sem neve ele às vezes fica nevado mas são bem diferentes já aqui já é uma ascensão de madrugada já usa o que eu leio já usa os crampons que a gente pode falar melhor depois desses equipamentos que são mais utilizados em gelo mas já é uma subidinha um pouquinho mais séria digamos aqui deixa eu falar sobre isso que é uma característica maravilhosa da Bolívia você vai pras montanhas de carro gente então isso é muito legal porque normalmente você já tem que ter no planejamento aquela super aproximação que você vai trilhar bastante vai levar seus alimentos sua água vai pesado pra ir pra um acampamento base pra depois fazer sua progressão na Bolívia é muito cômodo você vai naquelas piruinhas chega já no acampamento aí você dorme madrugada montanha e volta pra La Paz no outro dia já almoça em La Paz então assim é muito gostoso é bem conveniente a rotina da Bolívia é uma rotina bem gostosa pra quem tá querendo treinar e visa montanhas maiores igual a Lu é um ótimo destino e depois do Pico Tarija mais dois dias de descanso dessa vez porque o próximo vai ser o Raina Potosi normalmente a galera a hora que sobe o Pico Tarija já faz a próxima montanha que é do lado é bem tipo montanha vizinha que é o Pequeno Alpamaio que é um pouquinho mais técnico dá um pouquinho mais de medo tem uma canaleta ali depois a gente pode até falar mais sobre canaletas porque acho que é um momento ímpar da alta montanha dá um pouquinho de medo mesmo mas a Lu não tava se sentindo muito bem no cume ali do Tarija e assustada é primeira vez também e sincero pra galera de que dá um pouco de medo mesmo ali é um pouco tem um precipiciozinho tem que ter uma desescalada e usando o crampom na bota com pedrinha meio solta porque nesses cumes nunca tem pedra igual a gente imagina um granito sólido não é tudo bem quebradiço parece vidro assim a rocha tem que ir com bastante cuidado aí a Lu não sentiu muito bem ali a parceria então a gente decidiu voltar e a gente desescalou e também foi super legal porque a gente pegou um mó visual lindo descendo o glaciar mais cedo que a galera que foi pro Pequeno Alpamaio então não tinha ninguém então a gente pegou aquele visual todo brancão o glaciar sem monte de pegada deu pra ver lá as gretas bem bonitas vai mudando o azul até ficar escuro você não consegue ver nada que dá um pouco de medo mas dá medo porque a gente foi no escuro sem ver né exatamente na hora que a gente volta pra Itália a gente passou mas eu digo na mesma proporção que dá medo impressiona sabe dá um choque de natureza assim fala meu Deus não é uma beleza assim que você tá acostumado a ver pelo menos a gente do Brasil e depois do Pico Tarrija a gente ficou dois dias descansando de novo porque a próxima montanha do nosso cronograma foi o Huayna Potosi então foram assim dois dias de descanso mesmo a gente comeu super bem a gente dormiu muito revisou todos os equipamentos preparou lanche mochila assim e é importante respeitar esse momento e deixar o tédio te consumir que importante leia o livro leia o livro é porque é importante lidar com o tédio na montanha porque a gente precisa dormir muito cedo pra fazer as ascensões de madrugada então você já vai treinando o tédio entendeu é eu acho que aqui vale também um adendo né dormir na minha opinião foi a parte mais difícil da alta montanha você não dorme bem em altitude não é não é igual fechar o olho virar e falar ah dali tem 10 minutinhos você tá dormindo você fica assim rodando horas ali tentando pra um lado tentando pro outro o corpo descansa uma horinha e acorda de novo é bem incômodo assim então levar um livrinho você fica lendo ali vai dando aquele soninho ajuda mas de longe pra mim a experiência própria foi acho que pra você também foi a parte mais complicada conseguir dormir porque você precisa acordar bem pro outro dia outro dia tem ascensão então você fica super preocupado ali e gente imagina você dormir tipo 6 da tarde 7 da tarde porque você vai acordar meia noite 1 da manhã então você tem ali suas 6 horinhas 5 horinhas de sono que são ruins então foi uma parte assim complicada que vale já ir se preparando mentalmente pra esse desafio o dia da ascensão do Huayna Potosina o dia que a gente voltou pra La Paz depois do Huayna Potosina era nosso 12º dia de viagem então a gente tinha mais 4 dias pela frente o 13º a gente dormiu muito 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 nossa eu lembro que a gente acordou tipo 2 da tarde assim porque a gente fez a ascensão do Cume então voltou de manhã pro acampamento alto desceu chegou em La Paz almoçou e a gente dormiu tudo assim até o outro dia foi muito maluco isso a gente ficou até meio perdido mas descanse não queiram sair aproveitar a cidade conhecer andar de bondinho esquece o bondinho também então o 13º dia foi um dia totalmente de descanso e o 14º dia a gente fez algo muito legal que a gente não conhecia a gente não tinha pesquisado antes sobre esse lugar que foi conhecer o Parque de Esclada Penhas gente juro diversão assim garantida não é técnico não é escalada é tudo com é via ferrata eles te dão equipamento eles fazem um treinamento com você antes de entrar no parque assim é diversão garantida a gente deu muita risada nesse dia não e aí um detalhe técnico tá não é via ferrata igual a gente tá acostumado no Brasil é assim de ponta super bem organizado inclusive quem cuidava do parque ali é a galera da camp dos equipamentos de escalada então assim via ferrata impecável todos os sistemas de segurança e todo mundo passa por uma revisão dos equipamentos faz um treinamento de como usar os equipamentos de via ferrata e aí depois começa a brincadeira mas é super seguro assim que vale esse detalhe porque eu fiquei impressionado com a qualidade dos equipamentos lá e além da via ferrata e das tirolesas que é super divertido lá também tem vias de escalada esportiva né tem um monte de de paredes lá bem legais e paredes bem acessíveis com chapas bem protegidas lembro das chapas não serem distantes eu guiei lá assim eu não tava super à vontade ainda guiando mas lá eu guiei me senti super segura adorei a rocha e se vocês forem entrar lá gente e quiserem fotos do croquinha eu já sei só pedi aí mas a gente vai levar de volta isso daqui vamos levar infelizmente no último dia o dia 15º dia a gente se preparou pra voltar embora mas foi uma viagem que a gente se organizou com tempo de descanso com datas livres pra poder manobrar uma possível troca de datas de ascensão e a gente não se arrepende a gente não se arrepende de não ter feito passeio de bicicleta de não ter andado de bondinho de não ter ido no mercado das bruxas gente foi tão fechado né a gente deu uma passadinha assim mas não não é muito o tipo de turismo que a gente busca né então a gente só deu uma olhadinha assim nem valeu a subida acho que vale também comentar sobre esse dia do retorno né porque assim a gente lavou todas as roupas dividindo com vocês foi uma sacada boa normalmente eu voltava das viagens e lavava tudo depois era aquela trabalheira né porque você tá cheio de equipamento né corda pra organizar os equipamentos pra limpar e ainda tem roupa pra lavar ai meu Deus do céu e você já tem que trabalhar né então a gente aproveita até o último dia de férias é o famoso caos né aí a gente fez o que a gente organizou tudo limpou os equipamentos lá nesse dia lavou as roupas né na lavanderia e quando a gente chegou em casa foi tipo perfeito foi tranquilo e uma coisa que a gente sempre vem falando nesse canal é sobre segurança e com quem você ir né não ir se aventurar sozinho sem conhecer sem pesquisar porque ah eu sou muito bonzô na montanha não né é muito importante você ir com o pessoal desconfie de quem fala isso é muito importante você saber com quem você tá indo pesquisar muito bem antes de ir mesmo que esteja indo com guia ter pelo menos o mínimo de noção de onde você tá indo com quem que você tá indo o que que você tá indo fazer pra você também poder julgar os riscos que você tá assumindo na montanha e gente se você não tem muita experiência com montanha com escalada ou com trilha né vamos começar pelo né a parte mais pelo começo e pela parte mais divertida talvez né que são as trilhas se você ainda não tem essa vivência essa experiência tem coisa mais tranquila pra se fazer na Bolívia e a gente super recomenda que você busque né um guia ou uma agência que faça em segurança esse passeio com você né então de novo o papo aqui tá em torno da alta montanha mas acho que é importante também lembrar de se divertir né então de se divertir com segurança e dentro das suas possibilidades né sem falar que no Brasil a gente já fez montanhas muito mais exigentes do que o Raina Potosí então a gente tem a questão da altitude obviamente que você vai enfrentar desafios novos mas em questão de tempo de caminhada tempo de ascensão esforço físico por exemplo eu acho que a gente demorou mais tempo escalando o Pico Paraná do que fazer no Raina Potosí se você já fez o Pico Paraná você vai mandar bem no Raina Potosí então assim a gente vai deixar pra vocês algumas agências que a gente se inspirou pra fazer essa viagem na Bolívia e que a gente conhece as pessoas enfim a gente gostaria muito de um dia viajar com essa galera que é a Soul Outdoor de Curitiba eles tem o curso de alta montanha lá também e também a Grade 6 que é de Campinas nas quais eu sempre pesquiso as coisas que eles fazem no nosso caso a gente não tinha ali o capital o caixa o cascalho o cascalho pra ir com essas agências apesar de a gente querer muito é de ser muito incrível a experiência com eles galera sobre agências bolivianas a gente ouviu coisa boa e coisa ruim e a gente não escalou com nenhuma delas então não é justo não é honesto da nossa parte não é sincero a gente recomendar ou não recomendar o serviço a maior parte das agências que fazem esses passeios turísticos como a Estrada da Morte lá de bicicleta mas também as ascensões de montanha ficam na rua Sagarnaga é uma rua super conhecida da cidade é uma das principais ali super perto do centro histórico da cidade e você pode ir ali de lojinha de agência em agência perguntando conversando então ali você vai poder fazer seu maior julgamento sua avaliação de risco sobre qual você vai topar e também ver as negociações de valor porque muda bastante o custo dessas viagens entre a gente e vou falar dá pra negociar acho que vale também colocar que nessa rua tem um cafezinho maravilhoso café do mundo que é bem gostoso gente a gente tomou sei lá quase que café da manhã todo dia que a gente podia a gente ia lá porque o café é bom a comida era maravilhosa Wikilocos nesse vídeo a gente falou sobre várias coisas importantes pra sua primeira expedição de alta montanha na Bolívia se você chegou até aqui nesse vídeo se inscreve no canal deixa seu like e ativa o sininho pra você receber as notificações dos próximos vídeos dessa série e a gente se vê aqui valeu tchau 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 tchau